Alô, galerinha do canal BioLine, o professor Marcos André de novo aqui com vocês, trabalhando uma super dica pensando em vestibular. E eu trouxe a tão temida botânica. Mais precisamente, pessoal, nós vamos falar um pouquinho sobre fisiologia vegetal, sobre uma estrutura que é fundamental para que a planta possa regular a perda de água para o meio ambiente. Nós estamos falando de quem? Dos famosos estômatos. Acredito que você já ouviu falar dessas estruturas, já entendeu mais ou menos, já discutiu um pouquinho sobre o papel delas. Então é importante a gente falar sobre como essas estruturas efetivamente funcionam. Qual é o papel dos estômatos nesse processo associado à regulação da perda de água pelo vegetal. Lembra de um detalhezinho que é importante. As plantas vêm transitando para o ambiente terrestre. Um dos maiores problemas que elas enfrentam é justamente essa perda excessiva de água para o meio ambiente. E isso, do ponto de vista evolutivo, ele foi fundamental. Os vegetais, paulatinamente, foram conquistando o meio terrestre. E essa conquista do meio terrestre está associada à presença de algumas adaptações. Do ponto de vista fisiológico, vale a pena ressaltar que nós temos um processo chamado de transpiração. O que é a transpiração? Galera, transpiração nada mais é do que a eliminação de água na forma de vapor para o meio ambiente. E o vegetal tem duas possibilidades de fazer tal processo. Existe uma transpiração que é dita cuticular. O vegetal, ele apresenta, sobre a epiderme, a cutícula. E essa cutícula é também um mecanismo adaptativo importante para a redução da perda de água. Então, por meio da cutícula, há uma certa quantidade de liberação, uma pequena quantidade de água que é liberada para o meio ambiente na forma de vapor. Chamamos esse processo de transpiração cuticular. Mas a principal forma de transpiração, galera, está associada aos famosos estômatos. Por isso que ela é dita transpiração estomática. Ao se falar de estômato, nós vamos falar de uma estrutura, de um anexo epidérmico, localizado principalmente na folha e, dependendo do tipo vegetal, mais precisamente em grande quantidade, na epiderme inferior da folha. É importante você ter cuidado com relação a isso. Então, eles estão localizados no que nós chamamos de epiderme foliar. Galera, é por meio dos estômatos que as plantas, além de liberarem água para o meio ambiente, farão também troca gasosa. Irão capturar, por exemplo, o gás carbônico. É importante esse gás carbônico para qual processo? Para a fotossíntese. Por isso que é decisivo a aula de hoje. É imprescindível que você fique comigo até o final para entender a relação, não apenas do processo de transpiração, mas, sobretudo, galera, como é que este processo determinará a condução de seiva e o processo fotossintético. Olha como a aula de hoje é imprescindível para você. Então, você tem que ficar até o final da aula, anotar todas essas observações para arrebentar na sua prova de vestibular. Então, quando a gente fala em estômato, a gente está falando de um anexo epidérmico, está localizado na epiderme da folha, mais precisamente em maior quantidade, como eu disse ainda há pouco, associado à epiderme inferior. Quando falamos, por exemplo, num estômato associado às eudicotiledônias, ele tem a forma de um grão de feijão, de uma sementinha de feijão. Então, quando nós falamos, por exemplo, das gramíneas, que são monocotiledônias, eles vão apresentar a forma de um halter. Isso se dá em função da disposição das microfibrilas de celulose. Mas, no contexto geral, o que você precisa tomar bastante cuidado? Associado a essas células, chamadas de células guarda, células guarda, nós vamos ter ao lado delas as células companheiras. Galera, isso é importante. É importante pelo fato de que há, entre essas células, a troca de determinadas substâncias, como, por exemplo, o aumento do nível de potássio. E esse aumento do nível de potássio determinará a movimentação de água. Marcos, como assim potássio e água? Galera, entre as células guarda vai se formar o hostíulo. Esse hostíulo, quando estiver aberto, dizemos que os estômatos estão abertos. Quando ele está fechado, dizemos que os estômatos estão fechados. É justamente essa abertura e fechamento que você tem que ficar atento. Como é que isso acontece? Vamos lá. Aqui eu representei para vocês um estômato fechado. E aqui eu representei para vocês um estômato aberto. A diferença se dá, sobretudo, na turgescência das células. Galera, acompanha. Quando, por fatores externos, ocorre a entrada de potássio nesta célula guarda, o que vai acontecer com o seu citoplasma? O citoplasma dessa célula vai ficar hipertônico. E esse citoplasma, ficando hipertônico, vai puxar quem, pessoal? A água. Então, a água movimenta-se para o interior da célula guarda. Tornando essa célula túrgida. E, ao se tornar túrgida, permitirá a abertura dos estômatos. Perceba, portanto, que os estômatos abertos deve-se, sobretudo, ao aumento da concentração de potássio na célula guarda. E, consequentemente, o aumento dessa pressão osmótica vai puxar mais água. E essa água causará a turgescência dessas células. Então, a turgescência da célula guarda determina a abertura dos estômatos e, consequentemente, a liberação de água na forma de vapor, a captura de gás carbônico, o processo fotossintético. Perceba que uma coisa está interligada à outra. Note o seguinte, galera. Quando, por fatores ambientais, você tem a saída do potássio da célula guarda, se vai sair potássio da célula guarda, automaticamente vai sair água desta célula. E esta célula vai se tornar flácida. E, ao se tornar flácida, os estômatos vão se fechar. Então, para a sua prova, o que determina, do ponto de vista celular, a abertura e o fechamento dos estômatos, é a movimentação do íon potássio. Se o íon potássio vai para a célula guarda, os estômatos vão puxar água, ficarão túrgidas, as células guardas ficarão túrgidas e, consequentemente, o estômato se abre. Se o potássio sai da célula guarda, essa célula guarda vai perder água para o ambiente externo, ela vai ficar flácida e os estômatos ficarão fechados. Quais são as condições ambientais para a abertura e fechamento dos estômatos? Vem comigo, galera. Quando nós temos, acompanha, muita água e muita energia luminosa, os estômatos vão se abrir. Por quê? Tendo bastante água no solo e, sobretudo, a intensidade luminosa importante para aquele vegetal, ocorre a movimentação de potássio para as células guarda, elas vão puxar água e, automaticamente, ficarão túrgidas, determinando a abertura dos estômatos. Por outro lado, quando há pouca água e, quando há redução da energia luminosa, automaticamente, esse íon potássio vai sair da célula guarda. Saindo da célula guarda, determina a saída de água e, dessa maneira, os estômatos irão fechar. Quando falamos da concentração de gás carbônico no mesófilo foliar, se inverte. Quando nós temos pouco gás carbônico, haverá necessidade de captura de mais gás carbônico para a realização da fotossíntese e, portanto, os estômatos ficarão abertos. Por outro lado, se há muito gás carbônico no interior desse mesófilo foliar, automaticamente, os estômatos ficarão fechados. Galera, cuidado com esse detalhezinho, porque é importante sempre frisar essa ideia. Os fatores ambientais que determinarão a abertura e o fechamento dos estômatos. Mas, dentre eles, há também situações ambientais associadas a fitohormônios, como acontece com o famoso fitohormônio da condição de estresse, que é o famoso ácido abscísico. Na falta de água, que é o que nós chamamos de estresse hídrico, há liberação de ácido abscísico. O ácido abscísico determina a saída de potássio das células guarda. Elas perderão também água e os estômatos vão fechar. Por isso que você pode afirmar que o ácido abscísico controla essa abertura e fechamento dos estômatos. Por isso que você pode defender que, no caso de estresse hídrico, os estômatos ficarão fechados, para que, dessa maneira, a planta reduza a perda de água. Agora, galera, existem plantas que vivem em climas áridos, como, por exemplo, as cactáceas e outras espécies também, que são plenamente adaptadas a isso. E elas podem apresentar o que nós chamamos de metabolismo CAM. Metabolismo CAM é metabolismo ácido das crassuláceas. São plantas que mantêm os estômatos abertos durante a noite e fechados durante o dia. Cuidado com esse detalhezinho. O que elas fazem? Durante a noite, quando os estômatos estão abertos, elas irão capturar o gás carbônico. E esse gás carbônico, por uma via metabólica, será transformado em ácido málico. E aí, durante o dia, pessoal, esse ácido málico vai ser novamente reconvertido em gás carbônico e água. Posteriormente, ele vai entrar ali no ciclo de Calvin, para que ocorra o processo de fixação e, assim, a produção do carboidrato. Veja que interessante. Durante a noite, os estômatos estão abertos. Durante o dia, os estômatos estão fechados. Por quê? Porque é uma planta adaptada à redução da perda de água. Então, essas plantas do metabolismo K, metabolismo ácido das crassoláceas, são adaptadas fisiologicamente, abrindo seus estômatos durante a noite, capturando o gás carbônico, transformando esse gás carbônico em ácido málico. E durante o dia, quando os estômatos estão fechados, esse mesmo gás carbônico, esse mesmo ácido málico, melhor dizendo, vai ser reconvertido, descarboxilado, formando gás carbônico e água, que participarão, então, do processo fotossintético para a produção da biomassa. Perceberam a ideia? Metabolismo ácido das crassoláceas é uma exceção à regra quanto à abertura e fechamento dos estômatos. Então, fechando, os estômatos são estruturas localizadas na epiderme da folha, responsáveis pela transpiração. Estarão abertos, geralmente, durante o dia, com muita água e com pouca concentração de gás carbônico no mesófilo foliar. É por meio desses estômatos que você vai ter a captura de gás carbônico para a realização da fotossíntese. Somado a isso, não esqueçam de um detalhe. Para os estômatos se abrirem, as células precisam estar túrgidas. Receberam água devido à entrada de um potássio na célula guarda. Para esses estômatos fecharem, elas vão ficar flácidas. Elas perderão água para o meio ambiente. E o metabolismo ácido das crassoláceas são plantas de ambientes, geralmente, áridos, que abrem os estômatos durante a noite e fecham os estômatos durante o dia, reduzindo, assim, a perda de água. Galera que ficou comigo até agora, peço para que você se inscreva no meu canal. Se pintou dúvida, coloque a dúvida nos comentários. Se você gostou da aula, divulgue essa aula para os seus amigos. E caso você queira conhecer ainda um pouco mais do meu trabalho, peço, convido você a conhecer a minha plataforma, www.beonline.com.br e fique ligado nos próximos vídeos aqui do canal Be Online.